A gente sentado olhando no mar Dias em Mongaguá Sem saudade de lá Tenha fé que não vem É sublime sustento que a gente não tem Mas se te convém Não precisa provar Que você muito tem Triste daqueles que não sabem mais contemplar E juram que podem julgar Nada vamos alcançar A vida pertence a relar Os sonhos que vão te arriscar Lembra da gente sentado no mar Dias em Mongaguá Se saudade de lá A vida pertence a relar Dos sonhos que vão te buscar A vida pertence a relar Dos sonhos que vão te buscar A vida pertence a relar À vida pertence a relar